Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje você vai descobrir que quando o alecrim dourado, ele fala isso, simplesmente ele está usando você. Se você não deseja ser usada por esse abençoado, fica aqui comigo e assista o meu vídeo e descubra o que ele fala para você. Descubra agora mesmo para que você não seja objeto deste alecrim dourado. Eu sou Nelma Albuquerque e eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes de entrar neste assunto que eu sei que é muito importante para você, eu quero agradecer a sua presença que é muito importante para mim. Muito obrigada de coração. E para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, eu amei ter a sua presença aqui comigo. Caso você queira continuar fazendo parte da nossa família, é só você fazer a sua inscrição. É gratuito e você não paga nada por fazer parte da nossa família, tá? Sinta-se em casa e acolhida por mim. Também quero te convidar para fazer parte do canal 10 para meia-noite, que é um canal que eu tenho junto com o Jô Broboquerque. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo também. Então, vamos descobrir o que o Alecrim Dourado fala para você quando ele já não deseja mais... Nem questão... Eu já até caguei aqui, né? Nem questão de não desejar nada mais com você. É questão de que ele não quer mesmo um compromisso sério com você. É questão de que ele passou o tempo todo ao seu lado apenas usando você. E se estava bom para você esse período, ok, que bom, tranquilo, não faz mal. O problema é quando a gente está ao lado de alguém e a gente quer outra coisa, a gente deseja compromisso. E aí, o que acontece? A gente acaba perdendo o nosso tempo. Não tem problema você viver, curtir e aproveitar os teus momentos. O único erro é estar ao lado de alguém que não busca as mesmas coisas que a gente compreende? De fato, é. Eu quero um compromisso, eu não posso estar ao lado de uma pessoa que não deseja aquilo. Então, feito isso, você vai observar se o Alecrim Dourado, ele vai falar para você... Por exemplo, vocês dois estão conversando, falando sobre coisas aleatórias do dia a dia, do cotidiano. E ele fala assim, essa daqui é a minha vida, esse daqui é o meu caminho, essa daqui é a minha escolha, esse daqui é a minha estrada. Sabe, a pessoa, ele inclui só ele, tipo, essa daqui é a minha decisão. Ele é uma pessoa totalmente egoísta. Ele não quer se encaixar na vida de ninguém, muito menos da tua. Quando essa pessoa, ela fala, ela se refere ao relacionamento só ela, você pode ter certeza que essa pessoa, ela não quer ficar contigo. Ela simplesmente está excluindo você da vida dela. É o meu caminho, é a minha estrada, é as minhas escolhas, é a minha vida. Feito isso, você vai observar também, quando ele fala o seguinte, às vezes você percebe-se que está faltando... Tem alguma coisa ali que não está se encaixando, que vocês dois precisam conversar sobre tal situação. Um tempo atrás, eu atendi uma moça na mentoria, que eu falei para ela, ela estava se sentindo menosprezada dentro do relacionamento, achando que estava fazendo cobranças demasiado. Eu falei assim para ela, para com isso. Era a Fabiana. Eu falei, Fabiana, você não precisa se sentir assim diante dessa situação, você sabe por quê? Porque quando, por exemplo, quando a gente compra um imóvel, e esse imóvel tem imóveis dentro, a gente precisa organizar de acordo com o que a gente gosta, a gente precisa mover eles e colocar tudo do nosso jeitinho. Assim é também dentro dos relacionamentos. Quando você começa a se envolver com alguém, você precisa também alinhar as coisas pelas quais você gosta e a outra pessoa também gosta, para que juntos vocês realmente tenham um relacionamento saudável. Agora, se a outra pessoa acha que aquilo dali soa como uma cobrança, por favor, vai ficar sozinho porque você não amadureceu ainda. É preciso repensar sobre as suas escolhas. Então, você não pode entrar em um relacionamento, estar dentro de uma relação e ter medo de falar, parecendo que você está pisando em ovos. O que é isso? Vamos repensar muito se você estiver dentro de um relacionamento e se sentindo que você está com uma corda no teu pescoço, passando mal e a língua presa ali. Eu preciso falar. É como se você estivesse sonhando e a sua voz não saiu. Você precisa falar o que você deseja para que o relacionamento ele entre de acordo com o que você sempre desejou. Do contrário, minha filha, cai fora e pega o teu caminho, tá? O homem, quando ele fala isso aqui para você, você pode ter certeza que ele não quer uma relação com você. Nelma, o que é? Nós não precisamos falar sobre isso. Agora ou nunca, sabe? Nós não precisamos falar sobre isso. Se é uma pessoa que você viu que curtiu a foto dele e você não gostou, se é uma atitude que ele teve, enfim, independente de qual foi o assunto. Mas a partir do momento que ele fala, nós precisamos, não precisamos falar sobre isso daqui, ele está falando bem claro para você que não faz sentido a tua opinião, que não importa para ele de maneira alguma. E de fato, para você se importa, você se importa com aquilo, porque aquilo dali está te incomodando, aquilo dali está te fazendo mal. Mas o abençoado, ele não percebe aquilo. Não fica calada, não fica com medo de impor as tuas vontades e os teus desejos só para estar ao lado de alguém que você acha assim, essa pessoa é para a minha vida, essa pessoa é o homem ideal, tá? Outra situação é que ele fala assim também para você, além de não se importar, além dele falar que não é para conversar nada, ele fala o seguinte, não é da sua conta. Gente, se tem uma coisa que dói para a gente, é quando o homem fala para a gente, você pergunta alguma coisa para ele, ô fulano, o que aconteceu com isso? E como é que foi lá o teu trabalho? E os teus amigos? Não é da tua conta. Gente, se não fosse da nossa conta, por que a gente estaria perguntando? Só para futricar? Só para... Ai, ai, ai. É triste, né? Sabe? Então, se fica nessa situação, não é da minha conta, não é da tua conta, por quê? Porque não é realmente da tua conta. A tua conta é pegar o teu caminho, o teu cantinho e sair de perto dessa pessoa. Ele está deixando bem claro, bem nítido, de que você não faz parte da vida dele. Nelma, e agora? E agora, olha aqui o que eu estou te falando. Se ame, se valorize, porque se você não fizer isso, o outro não vai fazer para você de maneira alguma. Se você se abaixar, se você ficar ali se permitindo, gente vai pisar em você, as pessoas irão pisar em você, vão jogar pedras, sim, senhora, e você vai ficar cada vez mais sofrendo as pitangas por causa desse ali criadorado, tá? Outra situação, para finalizar, ele que ele recusa constantemente as coisas pelas quais você deseja. Se é uma viagem, se é um convite que você faz para ele para passar o final de semana, principalmente na casa dos teus pais, porque, nossa, e agora? Eu vou ter que encarar ali a família dela? Não, isso aqui para mim é o fim da picada, viu? Não gosto disso, eu não gosto da família dela, vai criar intimidade, vai criar laço. E com as amigas dela? Que começa aquelas... Ai, quando vocês vão casar? Quando vocês vão não sei o quê? Sabe? Aquela enchição de saco na cabecinha dele, na mente dele. Então, ele, direto, ele está recusando as coisas pelas quais você está pedindo para ele. Os teus pedidos são coisas dificilmente que ele vai realizar para você. Já prestou atenção? O que ele fez para você da última vez? Se o homem, ele realizar algum desejo teu, significa que ele gosta, sim, de você. Agora, se ele ficar sempre negando, sempre recusando os teus convites, essa pessoa, ele não gosta, ele não quer compromisso com você. Eu sou o Neomão Buquerque, grande beijo para você, amor e paz. Então,